E os recém-nascidos já podem sair da maternidade portando o número do CPF. É isso mesmo, desde o começo deste mês, os cartórios emitem de graça o documento para os bebês. Uma facilidade para os pais que tem aí uma boa ajuda na hora de incluir os filhos em planos de saúde e benefícios sociais. Pelas contas do Tiago e da Aline, o Heitor devia ter nascido em novembro, mas veio prematuro. Os pais se apressaram para fazer os documentos e quando o Tiago foi colocar o filho recém-nascido no plano de saúde, teve que voltar para trás. Para poder fazer a carteirinha dele, o plano de saúde solicitou que eu fosse até o Correios para tirar o CPF dele. Ele precisou desembolsar R$ 7,00, fora a dor de cabeça do deslocamento, mas isso mudou. O CPF, ou Cadastro de Pessoa Física, que antes era feito em agências dos Correios, por exemplo, agora já sai agregado ao registro do recém-nascido, que é tirado nos cartórios civis. Nesse cartório, em Presidente Prudente, são em média 150 registros por mês de recém-nascidos. Os órgãos públicos não estavam exigindo essa providência, mas agora não, agora é uma exigência legal, então todos os cartórios do Brasil vão ter que se adequar e fazer o CPF já no momento do registro de nascimento. Para os pais, uma grande facilidade. O Marcel vai ter menos trabalho com os documentos do filho, Davi. Para resumir, é uma facilidade. É uma facilidade, né? Porque é um modo de economizar. Novidade que passou a valer em novembro em todo o estado de São Paulo. O Walter aprovou. É muito mais prático para qualquer coisa depois, porque tudo exige o CPF, quase tudo, né? Então, para mim, é muito mais fácil.